Hoje eu quero falar com vocês sobre relatório de visitas, um documento super importante para o seu processo de consultoria, mas que muitos consultores, por não saberem fazer, acabam deixando de ter esse documento e acabam deixando de ter informações valiosas sobre o seu processo. Como assim, Maiara? Relatório de visitas, como o próprio nome já diz, tem o objetivo de relatar como foi a sua visita. Durante o processo de consultoria, por exemplo, de implantação de boas práticas, você vai realizar várias visitas, cada visita vai ter um objetivo diferente. Em uma visita você vai orientar sobre o uso de um pop, em outra você vai orientar sobre como faz o recebimento, na outra como faz o armazenamento, em uma outra como faz o controle de temperatura, fora toda a supervisão que você faz, todas as orientações que você precisa dar. Então, o tempo que você fica ali no estabelecimento do cliente, você vai estar realizando atividades junto com a equipe, junto com a liderança. Após o término da sua visita, é importante que você descreva, que você relate como foi essa visita. E nos detalhes mesmo, você vai colocar o dia, o horário, o que aconteceu, o que você observou, quais orientações foram dadas. Você pode começar relatando tudo o que foi de positivo no estabelecimento, elogiar a equipe, dar os parabéns. Depois você relata tudo o que precisa ser melhorado. Não vou falar negativo, mas a gente não foca em pontos negativos, nós focamos em pontos de melhoria. Então, você pode destacar tudo o que deve ser melhorado ainda, tudo o que ainda não foi corrigido, e a importância de a gente trabalhar nas correções desses pontos. Volta trazendo um reforço positivo em relação ao quanto que a visita foi produtiva, quanto que você está observando evolução no processo, se você realmente estiver observando essa evolução. Mas é um documento extremamente importante para você ter como registro como tem sido as suas visitas. Pode ser que daqui a um mês o seu cliente pergunte assim, e aquele processo, e aquela melhoria, como que está, de pé que está. Se você tem tudo isso registrado, você consegue falar para o seu cliente, na visita que eu fiz no dia tal, a gente começou a implementar isso, ou então a gente conversou sobre isso, e a gente deixou essa questão um pouco mais para frente. Então, você consegue trazer para o seu cliente informações sobre o andamento do processo, o que já foi orientado, o que ainda vai ser orientado, como que tem sido a evolução da equipe, quais são os desafios que vocês estão encontrando, porque você tem tudo realmente registrado. Todas as suas visitas, tudo o que aconteceu nas suas visitas está registrado. Isso é muito importante. E até quando o cliente vier te questionar de uma coisa, que ele está insatisfeito, se você tem registro do que você fez, da sua parte, da sua responsabilidade em relação a isso, você tem com o relatório de visitas esse respaldo. Você lembra que no dia tal a gente conversou sobre isso, e você me falou que você não ia fazer essa adequação no momento, enfim, então você tem esse registro. É muito importante fazer relatório de visitas, gente, para você, para o cliente, para a equipe, para todo mundo. O processo de consultoria, se for um processo de implantação de boas práticas, como eu dei o exemplo, geralmente é um processo longo, o processo de alguns meses. Então, vão acontecer muitas visitas. Nem tudo você vai conseguir gravar, nem tudo vai ficar realmente ali marcado na sua memória. Então, o relatório vai te ajudar realmente a ter um histórico de todo o seu processo, tudo o que aconteceu. Tudo de bom, tudo que precisa ser melhorado, todas as orientações, todas as melhorias. Então, isso vai te trazer segurança em relação, poder comprovar para o seu cliente as ações que já foram feitas e as que foram combinadas de serem feitas. E você vai ter todo esse histórico aí com você e o cliente também vai ter, porque ele também tem acesso a esse relatório. Se você é aluno da imersão, a gente ensina a fazer o relatório lá no curso. Se você quer aprender sobre como fazer relatórios e outras documentações da consultoria, na nossa imersão em consultoria de alimentos, que é o nosso curso completo de consultoria, nós ensinamos toda essa parte de documentação para você ter tudo realmente registrado, todas as documentações bem elaboradas, relatório de não conformidade, plano de ação, cronograma de visitas, checklists, enfim, tudo isso a gente ensina os nossos alunos da imersão a fazerem, para que eles possam ter um processo organizado, bem estruturado, com planejamento, com ferramentas, que vão fazer desse processo um processo profissional, um processo sério, que tem foco no resultado que o cliente está buscando. Para saber mais sobre a imersão, deixe o seu comentário aqui embaixo que a gente manda todas as informações, tá? E se você tem dúvidas sobre relatório de visitas, deixa aqui embaixo também que eu estou aqui para te ajudar a entender mais sobre esse assunto. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem novos vídeos para você assistir e entender mais sobre consultoria de alimentos. Te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau!